Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é dar continuidade na elaboração do plano de gerenciamento de projeto utilizando a ferramenta DotProj+. O foco de hoje, então, é o planejamento do cronograma do projeto. Temos aqui, então, as atividades que precisam ser realizadas para a gente planejar o cronograma, o planejamento de tempo do nosso projeto. Temos como atividade inicial, então, a definição das atividades do projeto. Para a realização dessa funcionalidade, a gente precisa da EAP completa. A estrutura analítica do projeto precisa estar completada lá no planejamento de escopo. É a partir dela e na mesma interface da EAP que a gente vai definir as atividades para o nosso projeto. Então, em cada pacote de trabalho da nossa EAP, o elemento de mais baixo nível da nossa EAP, a gente vai poder adicionar as atividades. Clicando com o direito, então, em cada pacote de trabalho, a gente vai na opção Nova Atividade. Com base nisso, então, ela vai abrir essa interface com um fundo branco, onde a gente vai definir, então, qual o nome dessa atividade, podendo definir uma ou muitas atividades para cada pacote de trabalho. Lembrando que somente a funcionalidade de Nova Atividade vai ser aberta somente a partir do clique com o botão direito nos pacotes de trabalho. Nos outros elementos, essa funcionalidade não estará disponível. Certo? Então, a gente pode inserir essas atividades a partir de cada pacote de trabalho. A próxima atividade é sequenciar as nossas atividades do projeto. A gente vai, então, ainda aqui na funcionalidade de atividades, a gente vai clicar no botão sequenciar as atividades. Nessa funcionalidade, então, a gente vai ter uma tabela aqui que lista todas as atividades definidas para o projeto. E aqui no lado direito, a gente tem um menu com opções de todas as atividades também do projeto. Ao selecionar uma atividade e clicar nesse ícone de mais, ele vai adicionar aqui a atividade pré-decessora no nosso projeto. Então, a gente vai definir quais as atividades devem ser realizadas antes de determinada atividade do projeto. Pode ser uma ou mais atividade. Então, o sequenciamento das atividades é realizado para relacionamento de uma atividade com suas pré-decessoras. Pode-se incluir a partir daqui ou excluir uma atividade pré-decessora. Abaixo dessa tabela, a gente vai ter automaticamente um gráfico grande apresentado para mostrar, então, o sequenciamento das atividades definidas para esse projeto. A partir de sequenciar as atividades, então, para a gente começar a estimar papéis para as atividades do nosso projeto, a gente precisa de algumas configurações adicionais dentro do cadastro da nossa organização, que é os papéis que trabalham na nossa organização e também configurar esse organograma. Então, a gente vai voltar lá no menu de empresa, selecionar a nossa empresa e vamos aqui na opção papéis de organização, a gente vai cadastrar, então, todos os papéis tipicamente que trabalham nessa organização. Então, aqui vai ter uma lista de todos esses papéis. Para cadastrar um novo, a gente clica no botão novo papel. No novo papel, abre essa interface e a gente vai colocar aqui, então, os papéis tipicos que trabalham na organização. Tipicamente, em projetos de software, a gente tem papéis de analista de sistemas, programadores, testadores, gerentes de projetos, dentre outros. Ou seja, papéis típicos de pessoas que trabalham dentro da organização executora do projeto. Certo? Então, a gente vai cadastrar, então, o nome desse papel, quais as responsabilidades desse papel, ou seja, o que ele precisa fazer dentro do contexto da empresa que ele está trabalhando, quais são as autoridades, ou seja, o que ele pode solicitar e a quem se reportar e quais as competências, ou seja, a formação esperada para pessoas que trabalham que tem esse papel dentro da organização. Tudo isso no botão submeter pode ser salvo. A partir disso, então, com os papéis cadastrados, a gente vai configurar o organograma da empresa, ou seja, uma estrutura hierárquica dos papéis que estão vinculados à nossa organização. Então, a gente tem aqui, em nível alto, gerente de projeto e gerente de qualidade, no mesmo nível de hierarquia na organização, e programadores, analistas de testes e analistas de sistemas se reportam ao gerente de projeto, ou seja, estão vinculados ao gerente de projeto. A gente pode utilizar essas setas aqui para fazer essa identação do nosso organograma e também mudar a ordem com base nessas setas aqui, certo? Para a construção do organograma do projeto, são disponíveis todos os papéis cadastrados aqui. É importante que todo esse organograma seja configurado para que os papéis cadastrados aqui estejam disponíveis lá nas nossas atividades, para a gente definir quais papéis são realizados por quais atividades do nosso projeto. Que é a nossa próxima atividade, estimar papéis às atividades do projeto. Então, voltando lá nas atividades do nosso projeto, aqui a nossa EAP, que foi já decomposta em atividades, a gente tem o nome das atividades. É importante que nesse passo inicial que a gente fez antes na definição das atividades, a gente cuide para que o nome das atividades comece com o verbo, certo? Assim como os nomes dos elementos da EAP estão com substantivos, certo? As outras informações a gente vai cadastrar mais para frente. Então, antes a gente cadastrou somente o nome da atividade, agora a gente vai definir quais são os papéis típicos para realizar essa atividade. Então, a atividade de entrevistar usuários do sistema é tipicamente realizada por quais papéis? Nessa opção aqui de papéis, vai aparecer todos os papéis somente que foram vinculados ao organograma da empresa. Então, atenção, apenas os papéis inclusos no organograma estão disponíveis para serem estimados. Ou seja, papéis criados e não vinculados ao organograma não vão aparecer nessa listagem, certo? Então, tome cuidado com essa configuração. Depois disso, então, a gente vai realizar uma reunião de estimativas. Ou seja, definir quais são as estimativas de tamanho, esforço e duração das nossas atividades. Ainda aqui no menu atividades, a gente tem o outro botãozinho de atas para reuniões estimativas, onde vai aparecer essa interface aqui com todas as atas já realizadas. Para criar uma nova ata, a gente simplesmente clica em nova ata aqui e vai então aparecer a essa interface para cadastro da nova ata. Uma relação de todos os membros vinculados à empresa vão aparecer aqui na esquerda. A gente pode jogar para a direita todos os participantes da nossa reunião. E aqui embaixo, a gente vai relatar, então, documentar o que foi feito na reunião. Então, aqui como exemplo, estimada a duração e esforço para a elaboração do plano de projeto, utilizando a técnica de estimativa por analogia. Podem ser também utilizadas outras técnicas, opinião especializada, por exemplo, com pleno em poker. Ou seja, o que foi realizado, então, para fazer as estimativas para esse projeto. Clicando no botão salvar, a ata de reunião vai estar salva. A partir disso, então, vamos para estimar o esforço dos nossos pacotes de trabalho e também das atividades. Então, inicialmente, a gente vai olhar para o pacote de trabalho, estimando o esforço em qualquer unidade. Então, primeiro, estimado o tamanho dos pacotes de trabalho, que podem ser estimados em qualquer unidade. Pode ser estimado em páginas, em número de artefatos gerados, em número de modelos, casos de uso e tudo mais. Número de linhas de código, certo? Basicamente, inicialmente, então, a gente faz essa estimativa do tamanho, da complexidade do pacote de trabalho, para depois a gente olhar para níveis de atividade, fazendo a definição do esforço da atividade. Então, aqui a gente tem dois papéis estimados para essa atividade de entrevistar usuários do sistema e, tipicamente, então, essa atividade tem 18 pessoas-horas de esforço, certo? Com base nisso, então, a gente define aqui, depois de estimar o tamanho para os pacotes de trabalho, que foi feito aqui, a gente tem que elencar qual o tamanho e qual a unidade, sempre clicando no salvar. Pode estimar, então, para as atividades o esforço, a duração e também recursos, certo? Então, esforço de 18 pessoas-horas, dois papéis trabalhando, esforço, duração de um dia, certo? Esforço de 18 pessoas-horas, duração de um dia, colocando a data de início e fim da atividade. Depois disso, então, a gente vai para desenvolver o cronograma. Ah, só lembrando que o nome das pessoas responsáveis do recurso humano vão ser feitos lá na definição do planejamento de recursos, certo? No nosso próximo vídeo. Após isso, então, a gente tem o desenvolvimento do cronograma. Aqui o Dot Project Plus já nos oferece esse cronograma automatizado com base no sequenciamento das atividades que a gente elaborou. Na definição, sequenciamento das atividades. Então, após completar as estimativas das atividades do projeto, o cronograma é apresentado em forma de gráfico gigante para o período completo da duração estimada para o projeto. Então, ele vai aparecer tipicamente como nesse exemplo aqui, lá no cronograma, abaixo das atividades, certo? Então, planejamento de cronograma seria isso. Até a próxima. Tchau! Tchau!